Tainan Franco está na área até as 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música. Ao meio de volume, o programa Francamente começa agora! Muito bem-vindos a mais um programa Francamente aqui pela sua rádio difusora Jundiaí. Hoje, terça-feira? Hoje é terça, né? Olha, eu tô perdida aqui. É muito dia da semana pra gente lembrar, não consigo mais. Hoje, terça-feira, nós estamos recebendo nos nossos estúdios o pessoal da AJ, que é a Associação Aquática Jundiaí. E eles vieram contar um pouquinho pra gente o que é o projeto Braçadas para o Futuro. É um projeto social voltado pra crianças em situação vulnerável, que acontece na piscina do União Chieta. E esse projeto já acontece há um tempo. Aqui nos estúdios, Magali, Gustavo e Melissa com a gente, os professores e assistentes sociais do projeto. Quem começa contando o projeto? Gente, eles estão super tímidos aqui. Vou jogar água neles pra ver se eles se animam. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Vou tentar começar. Bom, eu sou a Magali, sou assistente social. Estou no projeto há dois anos. O projeto Braçadas para o Futuro tem como objetivo o ensino e a prática do polo aquático. Nós utilizamos o esporte, o polo, no caso, como um instrumento de transformação e inclusão social. Hoje a gente atua com mais ou menos 50, 60 crianças, como a Thayna falou, a maioria em situação de vulnerabilidade social. E por meio do esporte a gente tenta incentivar essas crianças, dar oportunidade pra que elas tenham, com o apoio de todos nós, um futuro melhor. Porque a gente acredita no futuro. E pro futuro ser melhor, a gente faz nosso trabalho hoje. O projeto existe desde 2008, a associação existe desde 2008 e o projeto vem crescendo com o tempo, atendendo crianças, às vezes na lei de incentivo, às vezes não, trabalhou 100% voluntário. E como que é para os professores? Como vocês foram parar no projeto? O Gustavo eu não conheço, me conheci agora. Bom, vamos lá então. Meu nome é Gustavo, eu sou o Gustavo. Boa tarde a todos. Sou o professor do projeto Associação Aquática. Como que eu fui parar no projeto? Eu sou um ex-praticante. Praticante ainda. Sou praticante, eu sou um praticante do polo aquático, ainda treino até hoje. E eu entrei como voluntário também, em final de 2014, estou desde 2014 no projeto. E sou professor de educação física, então eu entrei como estagiário lá no começo de 2014, junto com o professor Ernesto. E a tarde tinha mais um professor, o professor Luciano. Então, eu acompanho toda a evolução do projeto. Eu acho sempre como, desde eu lembro bem no começo do projeto, onde era bem difícil, era bem sofrido a gente conseguir fazer algum treino de qualidade, um jogo, certo? E eu lembro que no começo a gente não conseguia fazer coletivo. Então, a partir de 2000, final de 2016, no começo de 2017, o projeto deu uma alavancada com a entrada da parceria com o CMDCA. E a gente conseguiu uma verba, então a gente conseguiu oferecer uma estrutura melhor para os nossos alunos. E conseguiu também aumentar o número de praticantes. Então, a partir de 2017 para cá, o projeto vem numa evolução constante, é visível, como aumentou o nível e a qualidade de treino dos atletas. E como vem sendo bem feito o trabalho, eu acho, né? A associação existe desde 2008, mas o projeto Braçados Forno Futuro, ele acontece desde o final de 2013, né? Qual é a grande diferença? Porque, assim, o polo aquático e a natação não são esportes muito populares no sentido da prática, né? Porque a estrutura para praticar polo aquático, você precisa pelo menos de uma piscina e de uma bola. Não é que nem um futebol, né? Que em qualquer terreno baldio você consegue colocar uma trave e jogar. Como que foi trazer essas crianças de bairros periféricos para dentro de uma piscina? Então, como você disse, não foi nada fácil. Em parceria com o Nishieta, onde eles entraram com a parceria com a gente, entrando com a piscina, liberando o uso da piscina da faculdade, e dentro de um bairro com uma baixa renda, sempre que sempre foi meio assim, no Brasil, todo mundo vai para o futebol, vai, tem, como tem mais facilidade de acesso, o polo aquático sofre um pouco com isso. Você precisa ter uma piscina, que não é nada simples. Então, tem essa dificuldade, questão de temperatura também, a gente sofre bastante no inverno, mas tem que... não é fácil. Mas aí vem a parceria com a Nishieta, a piscina é resolvida. A piscina é resolvida. Agora, apresentar a modalidade para as crianças, que também a gente não tem tanta visibilidade em TV aberta, é tudo um desafio para a gente. Há dificuldade no meio aquático, ensinar eles primeiro a nadar, e depois já introduzir o polo. Depois que eles começam a pegar o jeito, eu acho que, por ser um esporte que envolve bola, gol, essas coisas, eles acabam se apaixonando. É o que a gente conquista é isso. O legal falar, né, é que a associação nasceu em 2008, eu acho que através de um sonho, dos atletas de polo, do Alessandro Kekinato, do Ernesto, do Rodrigo, o pessoal se juntou, vários atletas, com o desejo de ampliar... O time de polo do Jundiaense, que aliás, o clube de Jundiaense aqui sempre teve um time de polo. Tem mais times dentro da cidade, de polo, pra gente era um sonho. Hoje em dia a gente olha e vê que existe Jundiaense, SESI e associação dentro da cidade, pra mim, pra gente, isso daí é a realização, é um sonho, com certeza. Então, e foi através desse sonho que nasceu lá 11 anos atrás, quase, que nasceu a associação. Porém, a associação nasceu em si, a entidade, a organização da sociedade civil, como é chamada, porém, demorou quase 5 anos pra gente conseguir arrecadar dinheiro, exatamente, pro projeto sair do papel, pro projeto sair do papel e conseguir voluntários. O projeto iniciou em dezembro de 2013, na época, eu acho que em 2014, eu fiz um levantamento, a gente tinha coisa de 30 crianças, às vezes iam 10, às vezes iam 15, como o Gustavo falou, como o professor Ernesto, o Gustavo já como voluntário na época. E ao longo desses 5 anos, passou mais ou menos uma faixa de umas 300 crianças pela gente, é mais ou menos essa estimativa que nós temos. Hoje a gente tá com quase 60 alunos que frequentam, são alunos assíduos, mas cada aluno que passou, ele passou e eu tenho certeza que ele saiu um pouco diferente. O esporte, ele tem a disciplina, o esporte tem o trabalho em equipe, o esporte, ele transforma a vida. É inquestionável, né? Daqui a pouquinho a gente volta pra falar dos benefícios do polo aquático e dessa experiência do esporte, como uma ferramenta de mudança social mesmo. Fiquem ligados na Rádio Difusora, vamos de música e daqui a pouquinho a gente tá de volta. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Hoje recebo um trio aqui, um trio Parada Dura, que cuida da AJ, que é a Associação Aquática Jundiaí, que leva o projeto Braçadas para o Futuro, desde 2013, lá na piscina do Uni Anchieta. A gente tava batendo um papo aqui nos bastidores, é muita coisa pra falar quando você fala de um projeto social, e um projeto que atende tantas crianças, né? É complicado atender criança, né? Porque você atende seres em informação, né? As pessoas estão ali em informação mesmo, e você tem que ter um trabalho, inclusive, com a família dessas crianças, principalmente quando vem situações muito vulneráveis, né? Sim, na realidade, a gente tá trabalhando com uma vida em informação, com alguém que vai crescer, que vai se tornar um cidadão. Então, esse é o meu trabalho na AJ. Eu sempre digo que eu vejo mais do que o atleta. Eu tenho que enxergar por que aquele atleta não tá indo, por que aquele atleta chegou e não tá conseguindo treinar. Eu sempre brinco que um atleta, nenhum atleta, nenhum ser humano, né? Como minha avó sempre dizia, saco vazio, não pare em pé. E, às vezes, a gente acontece uma situação dessa. Eu tenho um atleta que chega, ai, Magali, hoje eu não tô bem, eu não sei o que lá. Aí você para, conversa com o fulaninho no canto, assim, o que aconteceu? Eu não tomei café. Por que eu não tomei café? Porque, às vezes, eu não tinha nada pra tomar café em casa. Então, esse é o meu trabalho. Tentar enxergar o além, tentar ver o além. Tentar fazer o trabalho de formiguinha, que a gente faz o trabalho com a rede, quando é possível. Vamos encaminhar pro CRAS, conversa com um, fala com a escola, fala com a associação de bairro, fala com a própria associação aquática, às vezes a gente joga lá no grupo, né? Pessoal, pelo amor de Deus, tô com uma situação assim assada. Quem pode ajudar? Graças a Deus a gente consegue. É um trabalho de formiguinha, Tairão, mas é um trabalho de formiguinha que, no final do dia, eu saio toda plena e feliz, porque é um trabalho que transforma a vida. A gente consegue fazer a diferença na vida dessas crianças. E é por isso que a gente luta, por isso que a gente acredita. Eu sempre brinco que a Merissa, o Gustavo e eu, a gente é um trio meio doido. O Gustavo comentou sobre o fundo, o CMDCA, que nós recebemos em 2016. Só que todo o dinheiro tem início, meio e fim. O convênio acabou em 2017. Quando acabou o convênio, a gente tava com 105 crianças. 105 crianças e, de um dia aí, tava uma onda de fechar uma instituição aqui, outra ali, por vários fatores, né? E chegou a nossa vez. Sentei com a Merissa, com o Gustavo, falei, gente, não tem condições, como que você vai abandonar o João, o Pedro, o Leonardo? Não tem como, né? Não tem como falar tchau, tchau. Acabou o projeto. Acabou o dinheiro, não recebo mais, acabou. Não. Aí, conversando com a Merissa, com o Gustavo, a gente falou, vamos, vamos. Abraçamos e vamos manter. Ano passado, a gente passou na base da pizzada, venda de rifa e bazar, isso e aquilo. Mas vamos manter o trabalho com voluntário, graças a Deus. Nossa equipe é muito, muito legal. A gente tem hoje, conta com o trabalho do professor Renan, que nos dá um help muito grande. A gente tem a professora, a Claudinha, que é também uma voluntária. A gente tem muita gente hoje que nos dá apoio e nos ajudando nesse trabalho meio de doido, que a gente fala, né? Que é de poder manter, fazer a diferença. Né, Merissa? A Merissa é a mais novinha na associação, né? A professora é a mais novinha. Merissa, você já sentiu a jogar palapás? O que é essa pergunta que eu quero fazer pra você? Porque, olha, eu tentei, viu? Olha. Eu tentei, é. Eu tô aprendendo muito ainda. Agora, jogar... Porque você é educadora física. Sim, eu sou educadora física. Vim pro projeto no começo de 2017, por indicação de uma amiga, pra dar aula de natação. Como teve uma demanda muito grande, a gente conseguiu mais de 100 alunos, e a gente conseguiu, vamos dizer assim, com o professor Gustavo, desenvolver e trabalhar esses atletas pra conseguir um lápis. E a gente foi visto pelo SESI, pelo Clube Juniênse, que a gente já tinha possibilidade de entrar pra disputar campeonatos. E aí foi onde eu entrei também assim, né? Vamos lá, Merissa. E o professor Gustavo me ensina até hoje. Tô aprendendo. Tenho muito, né, Gu, pra aprender. Mas eu estou com a turminha do... Comecei com a iniciação da natação. Hoje eu estou com o intermediário, com as crianças. Porque as crianças não é só, a gente fala, colocar dentro da piscina e ir passando pras classes, assim. Iniciação da natação, pó. É um trabalho de base mesmo. É um trabalho de base. E eles pegam confiança, né, em nós, professores. Então, eu comecei com a iniciação, alguns não sabiam nadar. A gente põe à beira da piscina, ensina. Não é só a parte prática. Tem a teoria também por trás, onde a gente conversa. E com isso a gente foi conquistando esses atletas. Porque tem muitos alunos ali que são... A gente sabe que vai ter um futuro brilhante pela frente. A gente vê nitidamente isso. E vai transformando a criançada, né? Nossa. Porque eles estão ali pra formar atletas. Eventualmente sai uma atleta dali. Mas pra transformar pessoas, fundamentalmente. Tem várias crianças que começaram, não sabiam nadar. Eu ensinei a nadar. Depois passou o professor Gustavo, ele ensinou o polo. E hoje tá em clube grande, como o clube jundiense. Tem alunos que são procurados pelo SESI pra jogar. Tem alguns nossos que foram pro SESI também. Então, assim, não é só uma associação. A gente tá formando atletas e distribuindo pra clubes maiores, né? O jundiense sempre teve um trabalho muito forte, até por conta do Ernesto, né? O clube jundiense, ele sempre foi muito competitivo nos campeonatos paulistas, enfim, brasileiros até. E são várias gerações de polo aquático. E é essa galera que juntou pra fazer a associação, né? Pra fazer o projeto Braçadas. Tem o X-Pito, tem um monte de gente, né? Vou falar o nome de todos. Tem que escalar, né? É muito. Mas é, o Rudá, o Chanel, o Caio, o Nicolas, o Gustavo. É muita gente envolvida. Eu vou esquecer. E o Ernesto, né? Porque se a gente pensar bem, quando fala de polo aquático em Jundiaí, a primeira referência que vem é o Ernestão, né? Que ele foi um grande técnico, um pai de todos, né? Formou algumas gerações aí de polo apático. Eu costumo dizer que ele foi o idealizador, né? Foi a cabeça, na realidade. O Ernesto, ele plantou a semente, o aluno dele, ele plantou várias e várias sementes e hoje essas sementes estão geradas. Aliás, um beijo para a Magali. Para outra Magali. Para outra Magali. Um beijo para você também, Magali. Mais um beijão. Um beijão para a Magali, com certeza. Um beijão para ela. O legal, Taina, que eu estava lembrando, me falando, é a evolução desses alunos. A evolução dessas crianças em atletas. A gente tem vários alunos que os pais, a criança ia para a piscina para brincar na água. Brincar na piscina. Era o pensamento de muitos pais. E aí fica a piscina, não dá pé. Mas mesmo assim, eles viam. E a mãe pensava, fulaninho, cadê sua mãe? Ah, Magali, minha mãe veio outro dia. Fulaninho, cadê sua mãe? Aí, se essa criança foi evoluindo, evoluindo, daí a mãe chega lá para conhecer. Nossa, mas eu achei que ele estava vindo aqui só para brincar. Que legal! Nossa, como ele evoluiu. Nossa, como meu filho joga bem. Nossa, é verdade. O povo funciona assim. Vai se surpreendendo. Vai se surpreendendo. Daí você para para conversar com a mãe. Às vezes a mãe, eu tenho vários casos, como a gente trabalha com muitas crianças em situação de vulnerabilidade social. Eu tenho mães que realmente eu não conheço porque ou ela trabalha em dois, três empregos, quatorze horas por dia. Ou ela pode perder a guarda do filho porque não está mantendo essa criança. Porque alguns casos são pais separados. O pai dá aquela pensão e acha que está fazendo o papel. Tenho muitos casos assim. Só que essas mães eu tenho muito contato por WhatsApp. A gente fala muito. E eu tenho vários casos de alunos que a mãe me agradece por WhatsApp. Porque olha, Magali, graças ao professor Gustavo, a professora Melissa, graças a vocês, ele está melhor na escola. Ele tem evoluído, ele tem crescido, ele tem a disciplina do esporte. Não é uma coisa só, né? São várias coisas que o esporte traz na vida de uma pessoa, né? Com certeza. Com certeza. Daqui a pouquinho a gente volta com mais AJ aqui na Rádio Difusora. A Melissa, Gustavo e Magali nos estúdios. E agora a gente vai ver música. Estamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora nesta terça-feira de sol, de sol no outono. Sol é bom para treinar, né, gente? Vamos combinar que piscina no frio é complicado, né? Manter os treinos durante o ano todo. Quais são as maiores dificuldades que vocês têm hoje? Em termos de adesão mesmo. Esfria a criançada, para de frequentar. Como que funciona isso? No frio é complicado. Coloca uma açouga de lã e vai. Principalmente os pequenos, né? Que ainda estão entre os 7, 10, 12 anos. Tem a questão dos ítias, né? Assim, nos ítios. Linite, lá em egite. Então a gente tem esse problema. Mas o legal é que os atletas, os mais antigos, a gente tem aluno desde 2014, acho que não, o mais antigo está desde 2015, se eu não me engano. E esses que estão com a gente há muito tempo, pode estar frio, pode estar raio, pode estar o mundo caindo, que está lá. Eu tenho uma meia dúzia que o meteoro está chegando, mas está na piscina. O badinho está lá, o Gustavo está lá, o pessoal está na piscina. Não falha, não tem jeito. Eu estou evitando, eu estou me segurando para não soltar um badinho. O professor Gustavo Fernandes, que eu já conheço há muito tempo, né? Jogou com meus irmãos, Paulo, enfim. Eu conheço como badinho desde sempre, né? Então, na hora que eu falo o Gustavo Fernandes, eu até fico olhando para a cara dele. Parece uma outra pessoa. É, Gustavo Fernandes. Não é, badinho? É isso aí. Todo mundo já me conhece. Acho que a maioria das pessoas do meio do polo me conhece como badinho, é o meu apelido. E eu jogo faz tempo, então. Eu sou da época do Rudar, e o Rudar hoje em dia joga na seleção, joga fora do Brasil. Então, eu peguei essa geração, eu pude aproveitar, acho que é uma das melhores gerações do clube jundiaense. Ô, Gustavo Fernandes. Oi. Falando em gerações, agora você é um exemplo para a molecada, né? Porque tem muita criança, a gente sabe, a gente que fica aqui no ar condicionado falando da vida dos outros, né? De como devem viver, é muito fácil, mas as crianças, elas vêm em situações diversas de vulnerabilidade, de lares desfeitos, de lares violentos, de lares muito conturbados, né? E as crianças também acabam pegando os professores, você e a Melissa, como uma referência paternal, uma referência maternal, né? E vocês dão esse acolhimento para a criança. Como que é isso para você, assim? Porque também não é só um amadurecimento profissional, né? É um amadurecimento como pessoa também, para lidar com essas crianças, né? É, para mim, acho que isso daí é o que me importa, assim, é o que eu mais gosto de fazer. Como o Ernesto, sempre foi uma referência para mim, até como um pai, como pessoa, como ser humano, e diversas também pessoas que passaram pelo polo do clube jundiaense, pois a história do polo aquático de Jundiaí começou lá, e hoje em dia, eu fazer esse papel, eu ser um exemplo para essas crianças e adolescentes, é muito importante, é passar uma educação, que às vezes eles acabam não tendo, recebendo em casa, então a gente acaba fazendo esse papel também, de acolher, de dar carinho, é super importante, eles transformam. E as crianças já chegam a agir sabiadas, né? Porque também se jogar numa piscina não é uma coisa muito fácil ali, né? De aprender a nadar, parece que tem uma dificuldade maior do que jogar futebol no campinho do bairro, né? Mas como que é a evolução das crianças? Porque, assim, elas se sentem valorizadas, porque agora tem a Liga também, né? O projeto cresceu, hoje tem três times, a cidade, três times grandes, né? Contando com a AJ. Como que é a evolução da criança como pessoa e como atleta dentro do projeto? Então, a gente, além de fazer esse papel de formar um atleta, de encorajar a entrar dentro de uma piscina e não colocar o pé no chão, dentro do polo aquático, a gente não pode encostar o... A piscina não dá pé, né, gente? Tem que ficar tirando as perninhas ali, é isso que não é que dá. Resistência. Então, além de fazer esse papel de evoluir como atleta, automaticamente, sem a criança perceber, ela também vai estar evoluindo como um ser humano, como uma pessoa. Ela vai estar levando aquilo, aqueles ensinamentos, para fora do polo, para fora da piscina. Seja para dentro de uma sala de aula, seja dentro da casa dela, da família. Pois o esporte educa, o esporte, ele tem regras. Então... Dá disciplina, né? Dá disciplina. Você acaba tendo que ser exemplo... Um atleta tem que dar exemplo até para a família dele, eu acho. Sim. O exemplo do atleta não é só dentro do campo, dentro do campeonato, né? Mas é fora também. E o trabalho coletivo em equipe, ele transforma também as outras relações, né? Você acaba fazendo amizade, você acaba tendo que lidar com um coleguinha de outra sociedade, de outra classe social. Acho que isso daí é legal também. E com a chegada da Liga, que foi em 2017, onde a gente teve o nosso primeiro ano da Liga, onde a gente está no terceiro ano, em evolução. E você vê também a evolução da equipe, né? Dos placares, acabam... Esse ano a gente já conseguiu ganhar jogos do clube jundiaense, e isso acaba motivando, eles acabam se sentindo valorizados, eu acho. Pelo trabalho que tem que vencer, pelo caminho, a gente está no caminho certo. E é da continuidade. E atende meninos e meninas, idade entre 7 e 17. 7 e 17 anos, nós temos alunos hoje, de 7 ao 17. As meninas, a gente ainda tem pouca adesão, porque o polo, eu sempre comento isso com os pais, não jogam, na realidade é uma galera que não sabe nem nadar, tá? Mas eu sempre tento explicar um pouquinho do que é o polo, graças ao Badinho e à Melissa que me dão esse suporte técnico. Então, o polo é um esporte de contato, a piscina não dá pé, tem que sempre fazer a perninha do polo, que a Melissa me ensinou o que é isso, né? E eu sempre explico isso aos pais. Mas eu confesso que eu estou muito feliz porque as meninas que estão vindo agora, a gente tem uma boa leva de meninas, e essas meninas, elas estão já com a cabeça de atleta. A Júlia e a Isabel, que são as nossas atletas mais antigas. Agora a gente está com uma, acho que se eu não me engano, são talvez 10, 12 meninas. Já tem um time. Já tenho, eu tenho uma aluninha, a Maria Clara, que é muito interessante o caso dela, que o Badinho soltou no mês passado a última listagem que a gente teve da segunda etapa da Liga Jundiaiense, do polo aquático, e a gente sempre coloca no grupo de pais. A mãe me manda mensagem desesperada, mas Magali, ela está chorando, ela está chorando porque ela queria participar. Eu falei, mas pode ir, o professor coloca a listagem, mas ela vai, fica na reserva, joga um pouquinho, tudo. Ela entrou na piscina, entrou na piscina, levou uma bolada, levou uma bolada para ser pronto, perdi a Maria Clara. Perdi, chorou, 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 entrou na piscina, foi lá e fez bonito, jogou. Ai, que legal. Então a gente está pensando... Trabalha muito a autoestima das crianças também, né? Com certeza. De modo geral. Faz a diferença. O esporte, eu acho que ele dá... Qualquer esporte, né? Qualquer esporte, com certeza. O esporte, tirando o futebol que eu sempre digo, que é uma bola de papel que você joga em qualquer lugar, o esporte infelizmente no Brasil é elitizado. O polo aquático, o tênis, tudo que você precisa de um espaço ou um material, fica mais caro. Então é isso que a associação tem que oferecer, essa oportunidade dessa criança participar de um esporte, sempre no contraturno escolar, participar dessa oportunidade. Porque provavelmente tem criança que nunca entrou numa piscina, por exemplo. Exatamente. Tem um caderninho acesso a uma piscina, né? Eu tenho um aluno que ele chegou há dois anos atrás e olhou para mim e disse, você tem certeza de que eu posso entrar nessa piscina? Claro, você vai fazer uma avaliação com o professor. Mas você tem certeza? Eu posso usar esse espaço, sabe? Tem essa questão, porque como a gente trabalha com um público bem poderável, então essa questão do pertencimento do espaço, de poder utilizar um local ou outro, porque está sempre ali, da escola para casa, de casa para escola, e essa questão de poder participar de algo, então a gente tem esse trabalho, a gente faz esse trabalho. E eu queria falar um pouquinho do exemplo. Na realidade, essas crianças, muitos dos nossos alunos não têm realmente essa figura paterna. E o Badinho, ele é. O nosso Gustavo, ele é esse exemplo, é a inspiração do projeto, é o que está lá toda... Resposta, hein? É a resposta, desde 2015, na luta. Toda terça, quinta e sábado, está lá o Badinho, para os alunos. E o Ernesto foi o... ele é até hoje. Ele é uma inspiração, né? Uma inspiração. Uma referência. Exatamente. O Ernesto, ele está ali presente com a gente, sempre é lembrado, e eu acho que essa questão de ser o exemplo, para a gente, é muito importante. Porque deixou legado, né? O esporte, ele deixa esse legado, né? Na memória, na própria cidade, né? O Ernesto é tão... É a semente. É a semente. É a semente. É a semente. É a semente, exatamente. Vamos lá. Vamos de música e daqui a pouquinho a gente volta para falar de mais Braçadas para o Futuro, o projeto da Ava. Estamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora Jundiaí. Hoje o tema é Braçadas para o Futuro, um projeto da Associação Aquática Jundiaí. Esse projeto acontece lá nas piscinas do... Nas piscinas. É uma piscina só, né? É uma piscina só, tá, minha gente? Mas é da piscina do Uni Anchieta, lá no campus do Anchieta, e atende hoje em média 60 crianças. A gente estava falando aqui da importância do esporte, da adesão das crianças, dessa democratização do esporte que é considerado tão elitista como o polo aquático, né? Que não é um esporte... Você fica lá só de sunga e toca e uma bola, mas não é um esporte variado. Porque você precisa do quê? De uma piscina. Se você já for ver o preço de piscina, gente, é caro de piscina. Então, assim... E uma bola de polo também é caro, gente. É, então, assim, não é uma coisa que você acorda e fala, ah, hoje eu vou jogar palo aquático, né? Mas estou lembrando de um monte de coisa aqui. Calma, para de fazer lista de compras. Mas a gente estava falando dessa importância das crianças que o projeto acolhe e que a intenção é formar pessoas, né? Cidadãos. Não necessariamente formar atletas. Mas sabemos que tem pessoas que se destacam. Muitas crianças já se destacaram ao longo do projeto. Vocês querem falar um pouquinho sobre essas estrelinhas que brilharam? Então, a gente sempre diz que no meio de milhares sempre aparece o Einstein, né? Lá no polo a gente brinca que no meio de 100, 200, aparece um novo Rudá, né? Só para quem está ouvindo e não sabe o Rudá é meu irmão, tá, gente? Estou aqui no momento de orgulho. Obrigada. E um ótimo jogador de polo. E começou pequeno. E a gente tem vários alunos que se destacaram. E com a parceria com o Jundiaiense estão jogando lá. Nego, fala aí para a gente dos nossos atletas. Bom, né, o Gabriel, que é assim, a nossa referência aí, nosso primeiro atleta que foi para o Jundiaiense em 2015. E está desde 2015 lá no Jundiaiense. E uma das conquistas aí mais importantes aí esse ano para ele é que ele acabou sendo convocado para a Seleção Brasileira Sub-18 aí. Que legal. Então já é uma conquista aí para a gente também, acaba servindo de exemplo para os meninos que estão lá no projeto hoje em dia. É, porque é legal ter essa referência, né? De gente que está saindo do projeto e está tendo uma projeção, não só como atleta também, né? Tem alguns casos, né? Isso, a gente tem os casos que se tornaram realmente, estão caminhando para ser atleta. E tem o nosso exemplo maior, que eu digo que é o meu orgulho, que eu fico me sentindo aquela mãe galinha. A mãe coruja. Essa é a Magali, a gente na realidade, né? E o nosso maior exemplo é o Israel, que completou 18 anos em dezembro e automaticamente, por ser um projeto que acolhe crianças e adolescentes, ele seria desligado. Com o apoio da Associação Aquática e do Unia Chieta, conseguimos para ele uma bolsa de educação física. Ele está cursando lá no próprio Unia Chieta, conseguiu uma bolsa integral. Conseguimos para ele, com o apoio da Super Claudinha, valeu Claudinha, beijinho. Um curso de salva-vidas para ele. Ele está fazendo o brico, que é até um estágio, né? Entre aspas, lá no Clube Jundiaiense, já ganhando um dinheirinho. Mas tudo por apoio. Ele começou com a gente, o Rael foi um dos nossos primeiros alunos. Começou acho que em 2013, 2014, pareceu lá, pequenininho, raquete com magrinho. E o Rael, até hoje, estava lá aquela pequenininha, o Gu conheci ele faz muito tempo. E está lá, treinou, ele vai treinando, vai treinando, sempre participando. Completou 18 anos, o que eu faço da vida? Não, Rael, vamos ver o que a gente faz. Corre com um, fala com o outro, fala com o Rudá. Rudá, que é nosso padrinho, está lá na Grécia, Rudá. Beijão para você. Está na audiência, Rudá. Vamos falando com um, falando com o outro. O Xpita, que é o Alessandro Kikinato, nosso presidente da associação. Fala com um, fala com o outro, conseguimos a bolsa. Está lá, o Rael, eu falo que o Rael é uma das sementes do Ernesto que está florescendo. Está lá, ele vai ser, ele vai continuar. Vocês regaram, né? Vocês tiveram um regalo aí. Com muito amor, carinho, trabalho. E ele está lá, ele vai ser, ele já demonstrou o interesse em continuar a fazer um estágio, um apoio. Ele está lá, continua, mesmo trabalhando e tudo, vira e mexe numa folga, está lá o Rael treinando com a gente. E ele é exatamente isso, ele vai dar continuidade. É um legado que não se encerra, que continua com o Gustavo, com a Melissa. Vai passando gerações, né? Você tem uma leitadinha desde os sete anos lá, até a galera de 18, e já tem os padrinhos, né? Que já estão com 30, né, Vadinha? Pois é, eu sou uma dessas crianças que começou bem novo e hoje em dia posso fazer a diferença. Poder passar aí o que eu... O meu sonho é que eles experimentem tudo o que eu experimentei, possa participar de campeonato, possa sair de Jundiaí, possa sair da cidade, porque isso aí é uma experiência, uma vivência que não é muito rica para a vida deles. É, o Paulo Acosta trouxe muita coisa. Fala que a gente já se conhece, mesmo para o Rudar, né, que não tinha também grandes possibilidades na vida, e galgou aí um espaço por meio do esporte, que o mais maluco que isso pareça, né? Você é atleta, mas você trabalha com o quê, né? Você tem um emprego? Porque é difícil viver como atleta no Brasil, principalmente fora do futebol e fora de um grande time, né? É isso mesmo, na realidade, por isso que a gente está lá toda terça, quinta e sábado... É, vou lembrar, quem quer participar do projeto faz como? Quem quer participar do projeto, assim, quem quer ir aprender pó, atleta e natação faz como? Então, na realidade, a nossa dificuldade hoje em dia é bem essa. A natação, infelizmente, ela ficou um pouquinho de lado, a criança tem que ter um pouquinho de noção já, uma boiá, porque a gente está... a criança chega hoje, faz uma avaliação e ela vai direto para o colo. A gente tem de... Tem de... já encaminha ao professor Renan, é o responsável pela iniciação ao colo aquático, mas a criança, ela já entra na piscina com uma orientação já, com uma bola, com um golzinho, a Melissa pode orientar melhor que eu, mas a criança, ela já chega encaminhando para o colo aquático. A gente faz uma aula adaptativa, mesmo que se ela não saiba nadar, a gente também dá um jeito, não tem problema. Pode ir lá. Mas ela já vai ter contato com o meia-pático, que é o saber boiá, saber flutuar, e o contato com a bola, que é do polo, né? Isso é muito legal. A gente estava aqui papeando, como se mantém hoje o Graçadas para o Futuro? Através de doação dos associados, né? Porque os recursos públicos ainda têm uma certa dificuldade de sair, o projeto aprova, depois vai captar, então você tem que ficar indo atrás de empresa. O governo não dá dinheiro, não envia dinheiro na conta, gente. Esse processo, assim, o projeto é aprovado, ele pode captar um valor, e aí a associação vai atrás de empresas interessadas no projeto que possam fazer esse aporte financeiro, e só depois disso tem liberação, existe uma prestação de contas, enfim. Mas o projeto, ele não vive disso, ou só disso, né? O projeto, ele precisa de doações, precisa de associados. Então, tem pais que colaboram, né? Alguns pais colaboram, tem os associados. Isso, a gente tem os pais, os pais... O projeto, ele é gratuito, totalmente gratuito, não é cobrada taxa nenhuma, mensalidade, porém a gente sempre pede a contribuição. Então, é uma contribuição voluntária, pai que pode, quer e gosta, contribui, tem pai que não tem interesse, mas a gente conta com esse apoio dos pais, com os associados da própria AJ, que fazem uma contribuição mensal. A gente vive ainda de rifa, de bazar, que a gente precisa montar outro. A gente está fazendo essas pequenas coisas para poder manter o quê? Uma ajuda de custo aos professores e manter essas atividades. Porque a gente precisa, na realidade, como eu sempre digo, a gente acredita no amanhã melhor. Mas para o amanhã ser melhor, a gente precisa fazer algo hoje. E vou repetir, eu sou a pessoa mais chata, está sempre repetindo a mesma coisa, mas eu gosto de frisar muito disso. O artigo 227 da Constituição Brasileira de 88, lá diz que é dever da família, da sociedade e do Estado cuidar das crianças e dos adolescentes. Ou seja, a obrigação é nossa. Não é porque o menino está lá sem ter o que fazer, está fora da escola, isso e aquilo, que é a responsabilidade da família? Com certeza. Mas se você tem a possibilidade de oferecer, de apoiar, de fazer alguma coisa para fazer a transformação na vida dessa criança, está no artigo 227 da Constituição, faça. E está facinho fazer, você não precisa nem sair de casa, né? Olha, a semana que vem, na verdade, quem estiver em casa e estiver nas redes sociais, já vai lá, curta a página da Associação Aquática Jundiaí no Facebook e no Instagram. Semana que vem será lançada uma campanha para novos associados. Então, quem puder contribuir, quem quiser contribuir, vai ter lá todos os dados da associação, CNPJ, enfim. Quem quiser adotar um atleta, é a oportunidade de fazer a diferença. Faça a diferença na vida de uma criança. O nosso objetivo é que a gente tenha muito mais Gabriel, Israel, que a gente tenha esses alunos... Mais Júlias. Histórias de sucesso, exatamente. Mais meninas do bolo. Exatamente, a Júlia, a Isabela, que a gente possa ampliar essas histórias de sucesso. Porque a gente faz realmente a diferença na vida dessas crianças. Muito bem, né, gente? O programa já chegou ao fim. Escuto lágrimas? Escuto lágrimas. Gente, obrigada, viu, Magali, Melissa, Gustavo. Obrigado pelo trabalho que vocês desenvolvem na associação. E por ter vindo aqui bater um papinho comigo, nesse paro do almoço. Tá todo mundo com fome, né? Tá todo mundo com cara de fome aqui. Obrigada a você, Tainan. Obrigada a você, Tainan. E hoje tem treino. Tem treino. Hoje tem treino. 14 horas lá na piscina do Anchieta, lá na Vila Juliainópolis. E muito, muito obrigada, Tainan, pela oportunidade. Obrigada a todos os voluntários da associação. A Claudinha, o Chispita, o Chanel, a Paula. Não vou lembrar de todo mundo, mas brigadão. Beijo pra Magali. Magali, valeu. Magali, por todo o apoio que você dá pra gente até hoje. Agradecer em especial a você, a Difusora, e aos nossos parceiros. A gente tem em Jundiaí alguns empresários, como o Flávio, da Escola Especialize, que acredita nos nossos alunos, contribui com uma boa vida. A própria Anchieta, né? A boa Anchieta, ao CMDCA de Jundiaí, aos nossos parceiros. Obrigada, obrigada mesmo. Porque o apoio de vocês faz a diferença na vida dessas crianças e adolescentes. Muito bem, minha gente. E assim eu vou encerrando o programa. Não esqueçam de adicionar a Associação Aquática Jundiaí lá no Facebook e arroba Bracadas, underline, underline é aquele esquema embaixo, tá, gente? Bracadas, underline, A-A-J. Eu vou deixar tudo isso no meu Instagram, que é Tainan ZF. Então vocês peguem esses dados lá e aproveitem e me sigam, tá bom, gente? Um beijo pra vocês e até amanhã. Gente, seu saco hoje, né, Soneira? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.